Foram 11 milhões e meio de votos, a diferença começou maior entre os dois. Primeiro paredão a gente nunca esquece, né Rogério? É, segundo também não. Pois é, a gente conheceu esse seu senso de humor irônico, olhos expressivos, um homem de fé. Super ligado à mãe, mas também arrumou uma namorada que é uma mulata monumental. Sofreu com a perda dos amigos, foram saindo bubas, ulu, dourado. Aí voa de balão, né? Viu tudo lá de cima. Lá de cima fica tudo pequenininho, fica tudo do tamanho que é mesmo. Depende do ponto de vista, às vezes a gente dá assim, né, uma importância. Não é tão grande, é pequenininho. Depende se você vê de baixo, de cima, se você vê de dentro, de fora. Pois agora o público decidiu que com 58% dos votos, quem vai ver o Big Brother agora do lado de fora é o Rogério. A gente tá esperando você aqui. Vambora, meu irmão! Não chora não, irmão, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, meu, eu tô muito feliz, meu, pra todos nós. Valeu. Um sucesso pra você, tudo de bom, viu, vai com Deus. Meu, valeu com todos vocês aí, galera. Felicidade lá. Vamos, meu irmão. Isso aí, brother, relaxa, meu irmão. Eu tô muito feliz, brother, que isso? Que tal, meu irmão. Tchau, vou. Cadê minha bolsa? Aqui, ó, só. Pra você, pra você lembrar de mim, meu. Pra você ver por aí. Beleza. Tchau. Não tô esquecendo nada, não, hein, galera? Falou, casal! Eu fui um padre amado, eu fui um padre amado. Eu fui um padre amado, eu fui um padre amado.